E hoje pela primeira vez com uma xícara que não é só cenográfica, tem uma bebida de verdade. É um chá, podem colocar nos comentários aí, chá de que que é, tá? E é uma sequência de vídeos, todos falando sobre hipotireoidismo. No último vídeo eu digo do que que é o chá. Tudo bem, pessoal? Recentemente eu pedi sugestões com a temática hipotireoidismo no Instagram. Recebi diversas sugestões de tópicos e eu separei alguns que a gente vai começar a falar nessa série, tá? Uma das sugestões foi pra falar sobre o hipotireoidismo durante a gravidez. Como é um tema bem extenso, eu resolvi pegar uma partezinha específica dele, né? Que é a que talvez seja mais importante pra gestante que suspeita que possa estar com algum problema de tireoide, né? Quando que uma gestante precisa fazer a investigação pra saber se tem ou não tem hipotireoidismo, tá? Primeiramente existe muito debate com relação a isso. Existe uma corrente que defende que toda a gestante deve fazer esse exame porque o exame é barato, né? Então, inclusive tem alguns estudos mostrando que em algumas populações o rastreamento universal, como a gente diz, é custo-benefício. E existe uma outra corrente, que inclusive é a corrente da American Thyroid Association, que é a Associação Americana da Tireoide, que é de fazer o rastreamento em grupos de alto risco, tá? A gente que é endocrinologista particularmente tende a indicar mais, investigar mais o paciente que tem alto risco, tem alta chance de ter o hipotireoidismo, tá certo? Como a lista é extensa, eu vou pedir licença pra vocês e vou acessar no celular aqui pra não esquecer nada, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro grupo, né, são pacientes que vivem em áreas de deficiência de iodo, tá? Isso não é o caso do Brasil, porque no Brasil, como vocês sabem, o sal de cozinha, ele é iodado por lei, né? Então, a gente não vive num país onde tem deficiência de iodo. Esse problema aqui a gente não tem, né? Segundo grupo, são pacientes que, obviamente, têm algum sintoma de hipotireoidismo. E aqui eu chamo a atenção que alguns sintomas próprios da gravidez, às vezes, se confundem com o do hipotireoidismo, né? Por exemplo, ganho de peso, fadiga. Outro sintoma que é bastante comum é o intestino prender, né? E na gravidez, os níveis de progesterona aumentam e a progesterona tem esse efeito de causar constipação. Então, às vezes, a gestante acha que pode ter algum problema, mas são sintomas da própria gravidez. Tendo esse tipo de sintoma, existindo a suspeita de hipotireoidismo, a paciente merece ser rastreada, tá? Segundo, obviamente, né, se a paciente já teve histórico de algum exame da tireoide ou tem na família outros familiares com doença da tireoide. Se tem o histórico de ter o anticorpo anti-TPO elevado, tá? O anti-TPO, pra quem não sabe, é um anticorpo que se associa com a tireoidite crônica de Hashimoto, que é a principal causa do hipotireoidismo. No exame físico da paciente, então, quando se palpa a tireoide e se percebe que a tireoide está aumentada, né? Então, o bócio é uma indicação de avaliar se a tireoide está funcionando bem na gestante. Gestantes com mais de 30 anos e também gestante com diabetes tipo 1 ou outras doenças autoimune, que as doenças do sistema imunológico, às vezes, elas aparecem junto. Então, por exemplo, uma paciente com diabetes tipo 1, uma paciente com dança celíaca, uma paciente com lúpus, ela pode também ter o hipotireoidismo e não ter sido diagnosticada, então ela merece fazer o exame, tá? Pacientes também que tenham feito radioterapia da cabeça e do pescoço. A radioterapia é fator de risco para hipotireoidismo, né? Então, a paciente que tem o histórico, às vezes, de ter feito esse tipo de tratamento no passado, também precisa fazer o rastreamento, tá? Pacientes que já engravidaram antes e que perderam o bebê ou tiveram parto prematuro, também precisam, tá? Pacientes que tenham tido duas gestações, estão na sua terceira gestação, né? Então, que já são múltiperas, como a gente diz, também precisam fazer o teste. Pacientes obesas, com obesidade de grau 3, né? Que é obesidade com índice de massa acima de 40, também tem um maior risco de ter hipotireoidismo. Com o histórico de infertilidade, que o hipotireoidismo é uma condição que causa infertilidade, né? Então, a paciente que engravidou e previamente tinha dificuldade em engravidar durante a gravidez, a gente precisa saber se ela desenvolveu ou não o hipotireoidismo, tá? Pacientes que tenham feito cirurgia na tireoide, que também é fator de risco, mas, eventualmente, o paciente tem histórico de ter retirado um nódulo, né? Ter feito uma tireoidectomia parcial, ter tirado metade da tireoide, precisam avaliar. E que também tenham usado medicamentos que interfiram na função da tireoide, tá? Os mais comuns são o lítio, que é um medicamento para transtorno bipolar, a miodarona, que é um medicamento usado para arritmias, ou que tenham feito exames com contraste iodado, né? Que o iodo, em grande quantidade, às vezes, ele bloqueia a tireoide e pode ser causa do hipotireoidismo. Então, vocês vejam, né? Que é uma lista bem extensa de pacientes que têm risco elevado do hipotireoidismo. Apresentando qualquer desses fatores de risco, vale a pena dosar o TSH, porque o hipotireoidismo, durante a gestação, está associado a algumas complicações, né? Como parto prematuro, o bebê com baixo peso, perda fetal, tá certo? Então, era essa a mensagem do primeiro vídeo. Espero que tenha sido útil. Quem gostou, curta, compartilhe, fazer o vídeo chegar, a informação útil chegar, relevante chegar ao maior número de pessoas que interesse. E até uma próxima. Um abraço!